Clube 17, fabrica de maquilão Padiaca 47, só fazendo a contenção De mochilha, de rodim, NPC, tá malvadão Piranha se vem na reta Vai ser por causa ideia, vai tomar só porradão Só porradão, na tchaca vai tomar só porradão Só porradão, na tchaca vai tomar só porradão E por causa ideia, vai tomar só porradão Só porradão, na tchaca vai tomar só porradão E por causa ideia, vai tomar só porradão Só porradão, na tchaca O baile agora é motel, eu vou te dar a noite toda Me faz engasgar com sua piroca da minha boca E faz engasgar com sua piroca na minha boca Vai tomar só porradão, só porradão na dica Porra, porra, porradão Vai tomar só porradão, só porradão na dica Porra, porra, porradão Só porradão na dica E o NPC só e zê, bota pra fuder Bota pra fuder Bota pra fuder Piranha se vir na reta, vai ser porcas ideias Vai tomar só porradão, só porradão na dica 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 O baile agora é motel, eu vou te dar a noite toda Me faz engasgar com sua piroca na minha boca E faz engasgar com sua piroca na minha boca Vai tomar só porradão, só porradão na dica Porra, porra, porradão, só porradão na dica E o NPC só e zê, bota pra fuder Bota pra fuder Bota pra fuder